Oito e meia RSS Soleróis, 20 horas, mobilização, 9 e meia, menino muito maluquinho, 10 horas, a turma do Perere, 10 e meia, turma da morca, 10 e 50, no montorno, 11 e 15, Castelo Radimunda, para as 15, a Lima, ative, Lima bugada, 8, 10 dias, tomas e cesarungas, 10 e meia, turma do Perere, 1 hora, menino muito maluquinho, menino, catarê, nas joma para as 12, cocorico, 2 horas, 2 horas, 12 e meia, cozinha, barril, receita de carinha, 3 horas, provínio especial, 3, 6, 7, 1, sábado, Olha, gente, pitinho, de cola de vento, 5 e meia, melhor do Brasileiro, 10 para as 4, para todos, 7 e meia, para todos, 8 horas, rádico, Sérgio Brito, Muito bem, que briga do cinema, brasileiro, 9 horas, 4 do Brasil, 9 e meia, o melhor do Brasil, 10 e 15, sábados, bugados, 11 horas, legenda, 2 horas, UFC, sem limites, 12 horas, legendares, aí para as 4, camisa da repotagem, 1,40, sábado, som, 2,20, média nacional, Bebret, uma aquarela do barril, 3 horas, VIP, Disney VIP, a chave secreta, 4 horas e se...